A evolução ali pelo lado direito é muito forte O CSA vem já no acrescento, olha o chute do Santa Cruz pra fora Portanto, durante a própria partida, Rodrigo Cedro O Igor Magalhães busca justamente isso, corrigir Aquilo que é aplicado no treinamento, ele busca ali potencializar Essa intensidade do CSA, tanto defensivamente quanto na transição defesa-ataque Exatamente, ele fez isso no primeiro teste do CSA E o Roqueiro diz, tome bola pra frente Tome bola pra frente Recebeu o Zé Arthur, já avança Dá a bola no meio do campo, vai daí João Pedro, olha a bola acertou, travessão, foi pra fora Finalizou o Santa Cruz Chute de longa distância, Rodrigo Cedro Exatamente, pegou a defesa azulina Desatenta no lance, ele arriscou o chute A bola caiu Gustavinho, vai puxando pro meio, centralizado Para por elevação, a frente do árvore Rolou o Nigo de Azul, finalização Sobrou, árvore, tem a chance Na trave Na trave, no chute O CSA quase faz o primeiro gol pra levantar O torcedor tá aí no replay Rodrigo Certo Exatamente, chegou com muito perigo Cabeça erguida Cabeça erguida Viu bem o Roberto do lado esquerdo Recebeu Cruzamento Na grande área Passou pelo Gustavinho Sobrou, olha a chute Olha o chute A bola explodiu e sobrou Mais uma vez no Roberto Novo cruzamento Quem sobe Tira a saga do Santa Cruz Mas já tava chegando ali Nas cordas do zagueirão Gustavinho pra cabecear Vai Bola da grande área Tentativa do cabeceio Desconei com o Rockman Boca o Santa Cruz Boca Cruzamento na grande área Pro Roberto Vai chegando Cruzamento Voltando Tava pedindo o Igor Vai aí também o Robinho Tava pedindo ali na grande área Acabou sendo forte demais A lateral Santa Cruz Buscando esse primeiro gol E quer sair Com a vantagem do placar Ainda nesse primeiro tempo É isso aí Vem Slam Já limpou o primeiro Vai dar entendadeio Do chute colocado Tava lá o Rockman Pra fazer a defesa 42 minutos Vamos chegar No CSA Tá aí no replay O chute do Santa Cruz Fraquinho, né? Tranquilo ali no centro da meta Mais uma vez aí Tranquilo Abissaloto E agora Rodrigo Sérgio 11 pra cada lado Desafio pra você Vem SSA da grande área E o CSA precisa de jogadores Que tenha qualidade E força de vontade Então As contratações Tá sendo boas Olha o lance Olha o lance A bola na trave Tiro Matheus Santos No cabeceio Do Henrique Lodeiro A bola foi na trave Tá aí no replay Pra vocês Cabeceio seguro Por baixo Bola na trave Matheus Santos Afastou o perigo Nunes Foi tocado ali Pelo zagueirão Da equipe Do Santa Cruz Em cima do lance O árbitro José Jaime Oliveira Abispo O Vitor B já mudou Vem Silas Vem pra cabrança Vem pro CSA Bateu Defendeu Deu o Rock Kennedy Altou do lado direito Chute rasteiro Pra fazer a defesa Tá aí no replay Pra vocês Chute por baixo Né Jacozinho Jacozinho Já tá dizendo aqui Como era que tu foi Do goleirão Aí do Santa Cruz O Rock Kennedy Né Que ele É um goleiro alto Foi buscar a penalidade Do Silas Aí a dividida Vem Santa Cruz Sai a defesa Do goleiro do CSA Aí decide o Santos Chute Mais uma vez Paulo Vitor Pra defender Operado já Isso Mas tá voltando ali Tá tudo bem com ele Graças a Deus Tá tudo bem Com o goleirão Reserva O Paulo Vitor Camisa 12 do Azulão O Santa Cruz Então aí vai botar Treinamento E trabalhar Pra dar tudo certo Vem Vinícius Zora Do lado esquerdo Cruzamento Bem Paulo Vitor Pra fazer Direito Cedric Cruzamento Da grande área Gol É do CSA Faz a face Do torcedor azul lindo Tá aí as bandeiras Tremulando É Tá aí o Túlio No Israel Tentou escapar E do Silas Cruzamento Bem o goleiro do CSA Pra fazer A defesa Espa mais essa bola Pra fora Lance difícil Ela até cai Próximo ao gol Próximo ao gol Próximo ao gol Próximo ao gol